Abertura 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 Agora nós vamos falar aqui da parte principal da agricultura orgânica ou da horticultura orgânica. Ou de qualquer sistema de produção. Que é a água. Se não tiver água não adianta ter solo, não adianta ter terra, não adianta ter nada. Fundamental é a água. E para se ter água é necessário uma preservação ambiental. É preciso recuperar as nascentes. que ainda não tem esse sistema que a gente está vendo aqui em volta, e isso aqui foi preservado desde há muitos anos, nunca foi cortado. É um privilégio que a gente tem aqui. Mas se não tem água, não tem assunto. É fim de tudo. A água é fundamental. Portanto, quem tem suas nascentes, invista nelas. Porque é um dos líquidos mais preciosos que existem no mundo. Enquanto se acha que o petróleo é o mais precioso, o mais precioso é a água. Que sem petróleo o Brasil não anda, mas você não vai morrer de sede. Sem água vai morrer todo mundo de sede. É fundamental esse sistema de água. Portanto, essa água aqui, que a gente está vendo aqui, não é a água correta para usar em uma horta orgânica. Porque é uma água parada. É uma água de nascente, mas parada. A gente não usa essa. Usamos outra água, a água corrente, outra nascente. O tão importante é que se a gente pegar aqui na nossa região, aqui na região do leste de Minas, onde você tem um bioma, que é o principal, que é a Mata Atlântica, você tem morros, você tem um solo profundo, predomina o latossolo, que é um solo muito profundo. E esse selenho é um solo que consegue pegar muita água, consegue se encher de muita água. E tem um índice pro biométrico muito alto no ano todo. Então, para uma propriedade não ter água, aí você pode saber se 90% dos casos vai ser porque ela está, a forma do sistema de produção, a forma como está sendo manejado, está sendo feita de forma errada. A água da outra nascente, que eu uso para irrigar a minha horta, eu fiz uma pequena represa, pequenina, sem agredir o meio ambiente, não usei trator, só usei mesmo uma inchada, fiz um pocinho e canalizei até a horta, que é uma água corrente, uma água de melhor qualidade. Por gravidade? Por gravidade, sem o uso de energia, sem usar bomba, isso também é muito importante no custo de produção. Porque se você preserva as matas, os topos de morro, se você faz um manejo adequado do café, das lavouras de café, dos diversos sistemas de produção da propriedade, trabalhando os princípios da agroecologia, da agricultura ecológica, aquela água ali, naquela propriedade, vai aparecer. Mesmo que não tenha nascente, mas os lençóis esfriarem, vão estar melhor desalimentados, se você furar o solo, tem técnicas para você saber onde você vai identificar, onde tem essa água, se você furar o solo, utilizando bomba e o outro técnico, você consegue essa água. Então, o que eu falo para as propriedades que estão perdendo água, que estão sem água, e isso é um caso grave aqui na nossa região, se já está acontecendo isso pelo manejo que é adotado, seja de animais, de gado, de café, de hortas, o manejo convencional está diminuindo as águas disponíveis para a população. Isso é um problema muito sério. Então, muitas vezes, você hoje tem até, em alguns países isso funciona, aqui está acontecendo isso, são serviços ambientais que uma propriedade ecológica pode fornecer para a população. É o agricultor receber por serviços ambientais. Então, hoje já é medido, já tem programas aí, até o Bolsa Verde, que é um governo que está começando agora, do governo federal, que é justamente para pagar os produtores, para eles fazerem serviços ambientais. E a água é um indicador fortíssimo. Então, propriedades que estão trabalhando com o sistema agroflorestais, estão preservando nascente, deixando a mata de topo de morro, não usando químicos, não usando muito revirar o solo, elas estão, e já tem dados, já tem pesquisas que mostram que a água aumentou. O João Batista é uma das propriedades, das 15 propriedades, que está nesse processo de conversão orgânica. Inclusive, a gente é todo município de Caratinga. Então, nós temos 15 produtores, que um está orgânico e um em fase de conversão. Eu falo orgânico, mas não é, a gente não tem um certificado. O nosso certificado, os outros conhecem a nossa história, que vêm nos visitar, e o agrônomo José Maria Gamarano, que defende essa ideia há muitos anos, é que dá essa credibilidade, né? Então, dentro do município está valendo, né? E que tem fase de conversão. E hoje a gente tem, são 32 produtores nessas 15 propriedades que estão fazendo esse mesmo processo que o João Batista está fazendo. E é no município de Caratinga, não é só aqui na nossa região. Eu vou falar da agricultura convencional, que é um modelo baseado na compra de sementes que não foram produzidas pelos agricultores e agricultoras. São sementes que vêm externo à propriedade, são baseados em compra de sementes, e essas variedades que são utilizadas no agricultor funcional necessitam de um pacote, um pacote para elas poderem produzirem, terem a fertilidade que é tão falada, a produção tão propagandeada por esse modelo convencional. E esse pacote se pode ter, são sementes, são culturas que precisam de muita água, precisam de adubação química, e precisam de agrotóxicos. E, normalmente, o agricultor não consegue reproduzi-lo, que são sementes híbridas, em muitos casos são sementes híbridas. Então, o modelo, pensando, é um modelo que tem uma série de contradições, esse modelo convencional. Mas, pensando na ótica do sistema de produção, na sustentabilidade do sistema de produção, é muito nesse sentido, na base dessa necessidade, desse pacote. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto